Era o sol que vaiava De manhã ao despertar Uma gaivota voava Lá no fundo junto ao mar O vento batia certo Suprando com ilusão Um almoço aberto Cheiro de recordações Amor, amor Aquilo que mais preciso Para ter o paraíso Aqui dentro deste quarto És tu, amor Que eu quero à minha frente Beijar-te tendo presente Não apenas no meu quarto Era noite com estrevas O vazio lá no fundo Aquela fotografia Retratava o nosso mundo Eras tu ali tão perto No teu sorriso bonito Sem ti eu tenho deserto O coração lhe dá um grito Amor, amor Amor, amor Aquilo que mais preciso Para ter o paraíso Aqui dentro deste quarto Aqui dentro deste quarto Amor, amor Amor, amor 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 Obrigado.